Morreu ontem à noite aos 76 anos o empresário Roberto Tivita, filho de Vitor Tivita, fundador do Grupo Abril. Roberto Tivita estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para a correção de um aneurisma abdominal. Tivita foi operado durante o carnaval para colocar uma prótese na horta, mas teve complicações causadas por uma hemorragia. O empresário morreu de falência múltipla de órgãos. Roberto Tivita estava no comando do Grupo Abril havia mais de duas décadas, período em que a empresa diversificou seus negócios, tornando-se um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina. O grupo é responsável pela publicação das revistas Veja, Exame, Nova, Quatro Rodas, Playboy, entre outras. O Grupo Abril informou que o velório começa às 11 da manhã no Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, São Paulo.